Saudações a você que escolheu buscar as coisas do Espírito nesta oportunidade. Meu nome é Maria do Carmo Marcones Pereira, estudo Espiritismo e trabalho para o Centro Espírito União. Neste plantão de respostas abordaremos o tema Por que não evocar os mortos? Instruídos pela codificação de Allan Kardec e pela vasta psicografia de Francisco Cândido Xavier. Jesus, por certo, está conosco a nos amparar. De onde surgiu a ideia de que não se deve evocar os mortos? A proibição de se evocar os mortos consta dos livros bíblicos Levítico e Deuteronômio. Os motivos que provocam essa inibição surgiram da necessidade do legislador hebreu de romper com os costumes trazidos do Egito, onde as evocações eram utilizadas para fins mágicos e de adivinhação. E isso não mudou até hoje. Continuamos com a orientação da doutrina espírita para não chamarmos os mortos para satisfazer a curiosidade, o divertimento ou com fins pessoais, como por exemplo, para saber se eu caso ou separo, mudo de cidade, de trabalho ou faço uma cirurgia. Essas questões não devem fazer parte do exercício da mediunidade comprometida porque geram um processo de dependência e temos a capacidade de decidir a nossa própria vida sozinhos. Para isso, há o recurso valioso da prece. Outra coisa é a comunicação com os espíritos sem esse tipo de consulta de propósitos pessoais. As reuniões mediúnicas que fazemos na Casa Espírita só têm dois objetivos. Aprender e socorrer. Socorrer os que padecem e ouvir os esclarecimentos de ordem geral e não pessoal que é permitido aos espíritos nos trazer. Repelir as comunicações sérias com os espíritos é rejeitar esse poderoso meio de instrução de iniciação à vida futura e dos exemplos que nos fornecem. Esse argumento usado hoje é preconceituoso quanto aos médiuns? As acusações formuladas contra os médiuns e contra as comunicações com os espíritos não atingem o espiritismo, mas as práticas de magia, adivinhação e superstição com as quais a doutrina espírita nada tem em comum. O espiritismo condena essas práticas porque só os espíritos levianos se ocupam delas. A possibilidade de comunicação com os mortos é real e um fato além do resultado de observações e experiências. Ela não acontece somente nas casas espíritas, mas nos templos das diversas religiões e o tempo todo na vida das pessoas há milênios. Pode haver quem abuse da vendinidade para os fins contrários aos verdadeiros princípios da doutrina espírita e é sobre essas pessoas especuladoras, praticantes do charlatanismo e da magia que a censura recai, porque elas costumam levar muitos à ilusão e ao desespero. Os espíritos interferem nos nossos pensamentos mais do que imaginamos, mas se comunica obedecendo a vontade de Deus conforme a utilidade da manifestação, o que constitui uma faculdade do livre-arbítrio de cada um de nós. É preciso ter medo da mediunidade? Medo é uma emoção útil para nossa segurança e proteção, fruto geralmente da ignorância porque as coisas mais simples se tornam assustadoras quando a causa é desconhecida. O meio mais seguro de se prevenir é conhecer a verdade com disciplina e estudo no desenvolvimento da mediunidade, vencendo o medo aos poucos. Nos séculos passados, muitos médiuns foram perseguidos e vítimas daqueles que os taxavam de loucos, bruxos ou pecadores. Hoje, a evolução moral e espiritual da humanidade permite a utilização do talento mediúnico dado por Deus para o bem e as pessoas que possuem mediunidade mais ostensiva ou desequilibrada podem buscar ajuda e esclarecimento sem que se desesperem ou se submetam a tratamentos químicos que cortam para sempre ou temporariamente o fluxo da sua mediunidade. Assim, se o médium escolher exercer a sua faculdade, não deve ter medo de assumir o seu potencial mediúnico e se harmonizar em benefício próprio e do outro. Não entre em conexão com esses espíritos sozinho, em sua casa ou em qualquer lugar que não seja apropriado. Com o tempo, os espíritos não irão mais te procurar em momentos inadequados porque saberão que você está se preparando para futuramente ajudá-los. Não se esqueça também de se manter em sintonia com o plano espiritual maior e vigiar os pensamentos para atrair os espíritos de luz que irão ajudar muito nessa fase. Conhecendo sobre o assunto, o medo se perderá e veremos a beleza de ser médium. Explique como funciona um trabalho espírita em que os chamados mortos são ouvidos. Não há fórmulas ou palavras para invocar os espíritos, bastando para isso o pensamento. A evocação deve ser feita sempre em nome de Deus. Não precisa de lugares fúnebres, horas perigosas ou dias místicos, emprego de quaisquer sinais ou objetos materiais para atrair ou repelir os espíritos. E isso pode ser taxado de charlatanismo. Tudo o que é material é completamente indiferente aos espíritos, além de ser superstição e inútil. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que quem chama pode se doar melhor e esquecer das suas preocupações habituais, mantendo-se tranquilo. Os médiums se comunicam sem sair do seu estado normal, tão simples e naturalmente como se conversassem com os encarnados. Em regra, as reuniões para as manifestações se iniciam pela prece e leitura edificante e variam de uma a, no máximo, duas horas na sua totalidade. Quem são esses mortos e por que eles estão ali? Os espíritos que estão entre nós aqui na Terra são os que aqui um dia estiveram fisicamente e se manifestam geralmente em desequilíbrio e sofrimento. Alguns são reincidentes sistemáticos, infelizes e recém-desencarnados, desorientados por essa condição. São suicidas e homicidas, casos de loucura, isoantropia, quando o espírito se converte em um animal, inteligências sarcásticas e zombadoras, vampirizadores conscientes e inconscientes ou malfeitores interessados em esconder a verdade e toda uma extensa família de necessitados nos vários graus de sombra e sofrimento na escala da ignorância. São espíritos trazidos à desobsessão para se corrigirem e seguirem em direção ao progresso e evolução no bem, assim como nós. Cada um na sua dor ou no problema que relatam ou se encontram e precisam de compreensão, tratamento adequado, paciência, entendimento, socorro e devotamento fraternais. O médium trabalha sempre para o bem? Se não, quando isso acontece? Existem sim médiums que fazem mau uso da sua mediunidade e não a direciona para o bem ou a aproveita para a sua instrução, mas são raros. Se todos os médiums praticassem o mal, a mediunidade já teria desaparecido. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais respeitáveis, que também podem ser alvo de fraude. Mas a fraude tem sempre uma finalidade, um interesse material, uma retribuição fixa, visões ambiciosas de toda a natureza, esperanças pessoais ou um orgulho qualquer. Esses interesses materiais podem levar a pessoa a simular a mediunidade que não tem ou foi suspensa, fraqueza que os espíritos mistificadores sabem se servir. Resumindo, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretende desvirtuar esse objetivo. Os médiums, como aliás acontece com todo o espírita, são chamados a honrar cada vez mais as obrigações de família e profissão sem cair em profissionalismo religioso, com devido respeito às almas dos que viveram no mundo. O médium pode adorcer em consequência do contato com espíritos doentes? Há médiums de saúde perfeita. Aqueles que são doentes são por outras causas, porque a mediunidade por si não produz a loucura ou o adoecimento quando já não existe a predisposição nesse sentido naquele indivíduo. O exercício de qualquer faculdade, inclusive a mediúnica, pode causar cansaço que melhora pelo simples repouso. Mas existem casos em que é necessário moderar o uso da mediunidade dependendo do estado físico e moral do médium que geralmente sente quando ele está cansado, necessitando de se abster. Existem bons e maus médiums. Dê características de ambos. O mau médium primeiro se orgulha das suas relações com os espíritos que, em regra, são só os superiores e cheios de verdade, com nomes pomposos e de grandes personalidades. Esse tipo de médium se ofende com a menor crítica porque se julga infalível e indispensável, desdenhando de tudo aquilo que lhe contraria. O mau médium produz comunicações cheias de banalidades, ideias sem sentido, fatos controversos e afirmações mentirosas, abusando das evocações como em um jogo com interesses pessoais cheio de orgulho, ambição, inveja, ciúme, ódio e paixões frívolas. Por outro lado, o verdadeiro espírita se esforça por fazer o bem, combate suas más tendências, consola e acalma os aflitos. O grande médium Chico Xavier enriquecia e encantava a todos e é um exemplo do bom médium, porque demonstrou o máximo de rendimento no trabalho de assistência ao bem, sem se prevalecer disso, com benevolência, modéstia, simplicidade de coração, amor ao próximo e desapego das coisas materiais. O bom médium se prepara para o trabalho ao qual foi chamado com comprometimento, disciplina, estudo e responsabilidade e é consciente de que é mero intérprete e enfermeiro capaz de auxiliar até certo ponto os espíritos que lhe procuram. Perfeito nenhum médium é, mas o bom médium é aquele que foi enganado menos vezes. Que influência exerce a evangelização do médium nas manifestações? Todas as imperfeições morais são portas abertas que dão acesso aos maus espíritos e ninguém exerce autoridade sobre os espíritos inferiores se não pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que o médium evangelizado e seguidor dos ensinamentos de Jesus os dominam. Quanto mais libertos do nosso orgulho e egoísmo, mais úteis seremos para a espiritualidade superior. O médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque se ele tem a faculdade, os espíritos bons podem se servir dele na falta de um melhor, mas dão preferência para aqueles que se esforçam mais. As qualidades morais do médium têm influência sobre as comunicações, mas o médium evangelizado se esforça por não contaminar com as suas ideias pessoais e imaginação as mensagens que os espíritos se esforçam por sugerir. De que forma a atividade mediúnica beneficia os espíritos necessitados? Um dos objetivos da atividade mediúnica é socorrer os necessitados, o que envolve libertação espiritual por meio do esclarecimento doutrinário e diálogo fraterno. O espírito em condição de desequilíbrio utiliza o médium para muitas vezes tomar consciência do seu estado de sofrimento pela aproximação que resulta dessa ligação íntima nos papéis de doente e enfermeiro. Cada frase dita funciona como um medicamento e um alívio para aquele espírito. A desobsessão não se realiza com um simples raciocínio do espírito assistido, que muitas vezes sequer possui um entendimento da sua condição de desencarnado. Os benefícios acontecem quando entendemos cada espírito sofredor como se fosse um familiar extremamente querido para o qual falaremos com sentimento ao coração. O que aconteceria a um doente se nos recusássemos a aliviar ou curar as suas feridas, proibindo essa interação? Que vantagens tem o médium que pratica o seu dom dentro dos preceitos evangélicos? Todas as faculdades são favores pelos quais devemos dar graças a Deus. A mediunidade não é diferente. Muitos precisam dela mais do que outros porque Deus misericordioso não recusa meios de salvação aos culpados e a mediunidade é uma bênção concedida àquele ser que pelo exercício dela pode se libertar das amarras do passado e evoluir para o futuro. Mas cabe ao médium escolher se aproveitará ou não da aptidão que lhe foi dada para o seu adiantamento. As comunicações que se obtêm dos espíritos são preciosas pelo auto-ensinamento que trazem e o bom observador absorve essas experiências. Podemos ser úteis e nos instruirmos ao mesmo tempo. O maior exemplo de reunião de Jesus com os mortos consta do capítulo 17 do Evangelho de Mateus no qual é narrada a transfiguração de Jesus que ora no auge da montanha acompanhado de três dos seus apóstolos suas roupas e rostos se tornam luminosas como sol e junto a ele aparecem Elias que viveu na carne 900 anos antes de Cristo e Moisés que esteve na terra 1300 anos antes de Cristo. E é o Divino Mestre Jesus a quem agradecemos pela oportunidade de trabalho que sempre nos concede. Estejamos com ele. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto